Julião Cardoso na área e você já sabe, esse daqui é o seu canal de reação no YouTube Brasil. Eu tô aqui com um lançamento no canal GR6 Explode, canal foda na cena do funk. MC Pedrinho, o nome da música é Bailarina, né? Um videoclipe. E a produção é do DJ Calfani, grande DJ Calfani, né? Filho de KLJ, mano. E DJ do grupo Polo, né? Vamos ver como é que ficou esse som. Final do vídeo a gente troca aquela ideia, beleza? Meu fone de 10 contos já tá no ouvido. Play. GR6 Filmes. Os clipes da GR6 geralmente são muito foda, hein? O áudio visual, né? Muito foda, hein? Palavra. E o ruido é lá, é lá sem falar. Então chega pra cá, quem quiser brisar, é só encostar. Não vale tomar e vir mais safado, nós abrir, tá ropa. Yeah, yeah, yeah. Hey, la, baby. Hey, hey, stop. Continua que essas doidas tão malucas na loucura. Num ró, brisa forte. Tô querendo uma chance, só se tavam. Desenquece o dia de sorte. Elas me chamam de noite, de dia, não tem quem for e ela. Tanta de resumo, de peixinha, de barulho. Elas gostam da vera. Chama a loura, chama a curva e a morena. Então chama todas elas. Pra minha casa sem problema, na minha cama. Ela se esquenta e se entrega. Desencarna, o Zizinho não reclama. Hoje é a nossa festa, a menina representa. Nos assa e os pega. E que a chapa esquenta, quando tu escurega. Por cima de mim. De um jeito louco. Bem gostosinho. E eu tô doido. Tô com asa pro ar, vem delas dançar, bailarina pra bailar. Enquanto nós contar, eu não ida lá. Ela se embala. Vida chega pra cá, quem quiser brisar. É só encostar. Só não vale tamba. E demais safadas, a frita lava. Quando a vida é viver. E poder do bom desfrutar. Se temos Deus, vamos vencer. Não mais fácil chegar lá. Devemos procurar saber. Em qual caminho queremos trilhar. A ser bem escolher pra não volar no mundo. E pra um dia a gente chegar lá. Tem que entender que comigo é o resumo. Sou da zona norte, mano, eu sou vagabundo. Procura da riqueza, volta do pedacinho. E é o saldo de paz pra todo mundo. Isso merece, tô com o meu amor de tudo. Faz com merecer cada minuto de mundo. E desmerecer porque o certo é o justo. Justo, eu quero mesmo a saia dessas meninas. E quando elas dançam, mexem, mostram a polpinha. E dançam, sai, dá e mexem, entra no clima. O pedido tá diferentão, mano, né? Só desce, só pira a sua safatinha. Suposição favorita, é só que me excita. Vai bailando em cima dessa batida menina. Vai bailando em cima dessa batida menina. E quando nós contar, eu não ida lá, ela se bala. Então chega pra cá, quem quiser brisar, é só encostar. Só não vale tampar e demais chapar, nossa brita lá. Só vou massa pro ar, vem delas dançar, bailarina, pra bailar. E quando nós contar, eu não ida lá, ela se bala. Então chega pra cá, quem quiser brisar, é só encostar. Só não vale tampar e demais chapar, nossa brita lá. Tá aí, mano, MC Pedrinho, bailarina. Videoclipe do DJ Calfani, né? Produção DJ Calfani. E o clipe aí, né? O audiovisual, o GR6 Filme, né? E agora, produção DJ Calfani, como eu falei no início do vídeo, filho de KLJ, mano. DJ do Racionais MCs. Eu vejo como evolução essa mudança do Pedrinho aí, né? Se aventurando em outras levadas, em outros flows, em outros ritmos. Isso é importante pro cantor. Não quer dizer que ele vai ficar só nesse estilo. De repente ele tá fazendo a experiência, depois ele já solta outro funkzão, como ele sempre soltava das antigas com o tamborzão e tal. Não sei. Mas eu acho muito legal isso no artista, no cantor. De vez em quando dá uma aventuradazinha em outros ritmos, em outros flows, que o cara vai ganhando experiência, né? Agora só tem uma coisa. Eu, Julião, particularmente não gostei de uma coisa. Eles botaram muito efeito na voz do Pedrinho. Muito efeito mesmo, velho. O bicho tem umas partes aí que ele tá tipo com voz de robô, velho. Eu só acho que tinha que diminuir um pouquinho esse efeito na voz do Pedrinho pra melhorar a dicção e pra gente entender melhor a música. Mas isso é uma opinião minha. Não quer dizer que eu tô certo. Quem é você, Julião? Quem é você na cena do funk, Julião? Julião é ninguém, entendeu? Só tô dando minha opinião. Então menos efeito aí no próximo Sol do Pedrinho. Por favor, galera. Já falei demais. Se inscreve no canal, compartilha, dá o like. Tamo junto. Um abraço, mano. É nóis.